e a gente sai para gravar vídeo para o youtube e começa a chover olha como está o céu cheio de fumaça por causa das queimadas olha só como está o céu e não ainda está final da tarde ainda tá acho que vai parar de chover até pouco e aí estou feliz bom eu sempre costumo gravar vídeos com uma qualidade de imagem muito boa mas devido às queimadas que tem acontecido no brasil a fumaça também está se deslocando para cá é essa a imagem que nós temos para a tarde mas é importante não deixar você sem conteúdo eu já tenho postado alguns conteúdos falando sobre a importância de ensinar o liga e desliga e falando sobre etapas do treinamento né e imagine você ter um cão de proteção treinado debaixo de uma metodologia que funciona comprovada e esse cão ele é tão equilibrado a ponto de uma criança conseguir conduzi-lo e a gente vai mostrar isso aqui hoje eu gravei um vídeo para o youtube há umas semanas atrás mais de um mês de crianças conduzindo o dark na proteção a maia na proteção fazendo proteção com focinheira e um outro cão chamado rock na proteção também e agora vou mostrar uma cadela pastor alemão que eu tenho mostrado ela aqui frequentemente uma cadela que já está pronta ela já está pronta para ir para o seu novo lar ok e a criança ela dá o comando de ligar ela dá o comando de morder e ela dá o comando de largar e ela dá o comando de deitar claro eu estou junto com a criança a uns cinco metros de distância com uma guia longa mas você vê que a criança está dando os comandos direcionando porque que eu não deixo a criança sozinho é uma criança sete anos de idade a gente está trabalhando figurante usando luva oculta nós temos que preservar a integridade física do figurante então se o figurante está de luva oculta um cachorro que morde qualquer parte do corpo então a gente não pode deixar a criança conduzir 100% porque a criança ainda não tem a sua noção de segurar a guia de conduzir de deslocar com a guia então a criança não sabe fazer isso então a gente não pode agir também de forma irresponsável você vê que a criança olha para o chão ela se coça e o cachorro precisa de alguém que saiba manipular uma guia é uma ferramenta de condução se a criança usa a guia de qualquer jeito o cachorro vai achar que está livre para fazer o que ele quer é esse o recado que ele entende então eu fico cinco metros de distância com uma guia por segurança por segurança e a criança dá os comandos você vê que é possível você ter um cão de proteção muito controlado eu não tô querendo dizer que a criança vai pegar o cachorro vai sair na rua e vai usar o cachorro não tem que ter um responsável adulto conduzindo o cachorro mas eu tô mostrando que é possível você ter um convívio no lar com cão de proteção totalmente harmônico você precisa ter medo desse cão com a sua família atenção ah 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 poca ah cheia cheia pra caramba este é o mais investido pra todo 1, 2, 3 Atenção! Estreba no canal! Isso! Vem! 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 Todas essas técnicas são ensinadas na Universidade de Canove. Inclusive esses trechos que você está assistindo são pedaços de aula. Então tem a aula na Universidade de Canove e durante esse vídeo do treinamento eu vou explicando. Pessoal, a minha guia tem que estar assim, a palavra tem que vir em tal momento. Se você fazer assim, vai dar errado. Se você fazer assim, vai dar certo. Faça dessa forma. Por que eu faço assim? Por que eu não faço assim? Tem outras formas de fazer? Eu vou explicando durante a aula de forma muito minuciosa. As aulas não são assim. Aparece um vídeo e eu faço e acontece e pula para outra aula. Não! Eu explico passo a passo. Eu explico o porquê de usar isso, o porquê de não usar aquilo, o uso das ferramentas, a diferença de drive de cada cachorro, a diferença de impulso de cada cachorro, que é o impulso drive, a diferença de temperamento, a diferença de nervos, a qualidade de nervos. Olha, esse cachorro tem um comportamento assim porque a genética dele é de tal jeito. O comportamento desse é mais duro por causa disso, daquilo. Eu vou explicando tudo. É o curso mais bem explicado que tem nas plataformas do Brasil. Você não vai encontrar um curso onde tem maior número de aulas, explicações e resultados na vida de aluno. Ah, mas eu não quero treinar um cão de proteção. Eu gosto de ver, mas eu não quero. Então você adquire o curso para treinar obediência básica, resolver problemas comportamentais. Você fazendo a Universidade de Canoves, você pode salvar vidas. Por quê? Você pode um dia reabilitar um cão, livrar aquele cão da eutanásia. Você pode um dia dar uma dica para uma família que está com problema com o cão, que futuramente, daqui a meses, esse cão vai acabar atacando a família, pode tirar a vida de alguém da família. E por você ter feito o curso, você deu dicas que livrou aquela família. Você salvou aquela família de um ataque de um cão. Porque você investiu um valor monetário muito inferior ao tanto que você vai agregar de valor. para a vida das pessoas, para a sua vida. E você salva uma vida. Imagina, teve um aluno de Portugal que reabilitou um cão que ia para a eutanásia. O cachorro tinha atacado pessoas e iam tirar a vida do cachorro. E ele reabilitou esse cão e está adestrando esse cão. Ou seja, ele livrou a vida daquele cão. Tem alunos que acabam salvando a sua própria vida porque eles conseguem corrigir o comportamento de um cão ou de outro cão e salvar a vida de outra pessoa. Então seja um herói. Cadastre no primeiro link da descrição. Você vai ter acesso a todo o conteúdo. Três anos de acesso. Vai fazer perguntas para mim lá no Telegram. Grupo do Telegram. Bônus. Podcast. Aulas sobre alimentação natural. Você vai aprender tudo sobre alimentação natural. Alimentação ancestral. Empresas inteiras. Vai ter aula com veterinário, com zootecnista. Tem muita coisa. Banho e tosa você vai aprender a fazer no seu cão. Ou se você quer trabalhar com isso. Fora faro e outros módulos para você ter cada vez mais conhecimento de qualidade sobre sinofilia. Primeiro link da descrição. Estamos em promoção. Depois não adianta chorar quando acabar. Senta. Junto. Atenção. Atenção. Pega. 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 Fica sentada ali. Fica sentada ali. Nossa Niki. O que aconteceu que você vai ver? Amor. Enquanto. Vem para o chão. Pode deitar. Posso te arrastar? Esse treinamento é extremamente importante porque, numa situação real, o cão, ele não precisa de... Quando ele precisar ser usado com o comando, você tem que dar o comando. Às vezes o meliante está quietinho. Na verdade, na maioria das vezes o meliante vai estar... Olha, eu estou com alguma coisa aqui. Eu estou com um punhal, estou com uma faca no bolso. Não se mexe, passa o celular. O figurante não está assim. Passa tudo! Passa tudo! Passa tudo! Aí fica assim na frente do cachorro. O meliante faz isso? O bandido faz isso? Não. Ele chega quietinho. Se o cão está acostumado a somente reagir quando o cara faz isso, numa situação real pode acontecer igual com o pastor alemão que o Cleit mandou para mim. Ele mandou para mim que o cachorro não funcionou numa situação real. Ele comprou de alguém... Segundo ele, é uma pessoa conhecida no meio da sinofilia. muito bom em participação de provas de adestramento. Foi o que ele me disse. Foi os detalhes que ele me deu. Imagina, uma pessoa que treina cão para a prova. É referência. Eu fiquei assim, pô, nem imagino quem seja... E eu nem quis perguntar porque é antiético, né? Você perguntar isso para o cliente. Mas ok. E não sabe fazer um cão para uma família. Não sabe preparar um cão para uma família para uma situação real. Tem outros caras de prova que preparam e funciona. Esse não. Diz ele que é conhecido. Tá? Bem conhecido. Aí você imagina. Essa situação onde o cão não funcionou é uma situação que podia ter sido muito pior para o dono, para o cachorro, por uma falta de conhecimento em aplicar uma técnica assertiva, adaptada para uma família. Diferente de um cão de polícia. Diferente de um cão de prova. Entende? Então, a etapa do treinamento tem que chegar no momento que você ensina o cachorro a ligar sem estímulo nenhum. Fica parada. Cora, deixa. Atenção. Fica parada. Fica parada. Pss, deixa. Pss, deixa. Dei. Atenção. Levanta e provoca, levanta e estimula bem, agora é só isso, só a fronte, acorde, ah Tô de figurante dizendo, eu não sentia nada, não sentia dor nenhuma quando mordia antes, agora a gente tá machucando, deixa, deixa A manga tá acelma no braço, né Obrigado.